E aí pessoal, beleza? Estou aqui para mais um um vídeo sugestão, né? Assim, eu faço a sugestão de acordo com aquilo que eu como jogador creio que ficaria melhor para o jogo, né? E... Eu gostaria muito que a empresa colocasse aqui um botão de repetir aqui, ó, no boss de guilda. Não somente no boss de guilda, mas em outras partes do jogo também. Mete um botão de repetir aqui do canto, ó. Né? Porque... É... Se a gente fizer errado alguma coisa, a gente tem que desistir. Começou mal. Aí a gente tem que sair, né? Ir para a tela inicial para depois começar novamente. Seria bom. Se tivesse um botão de repetir, a gente não precisava, né? Fazer esse processo todo. Olha o tempo de tela. Né? Então, um botão de repetir seria interessante no boss de guilda. Não só no boss de guilda. Também trazer a possibilidade de colocar um botão de repetir em outras partes do jogo. Um, por exemplo, na batalha... Nesse capítulo de luta. Né? Aqui no capítulo de luta. De repente no gigante. É... Aqui... Ou... Em outras fases do jogo também. Um botão de repetir seria muito útil mesmo em diversas partes do jogo. Então, é uma sugestão que eu tenho. É... E... Se você... Concorda com essa sugestão, ajuda a divulgar, né? Você não concorda com essa, mas concorda com outra. Tem outros vídeos de sugestão aí. Ajuda a divulgar também os vídeos e sugestões. Porque aí a gente tenta alcançar, né? A empresa aí de alguma forma. E ver se... Fica bom para todo mundo. Se você gosta do cofre, né? Compartilha aí. Beleza? Vamos embora.